Quando a gente tem o amor, e não sabe o que eu estou, é uma saudade intensa, a gente se aguenta e não quer chorar. Quando a gente tem o amor, e não sabe o que eu estou, é uma saudade intensa, a gente se aguenta e não quer chorar. Tem uma pequenininha, tem uma pequenininha, tem bom, eu não quero chorar, tem uma pequenininha, tem uma pequenininha, tem bom, eu não quero chorar. Quando a gente se vê, humildade sem fim A gente manda saudade pra ver onde daqui Quando a gente se vê, humildade sem fim A gente manda saudade pra ver onde daqui Tem uma pequenininha, tem uma pequenininha que estou Eu não quero chorar Tem uma pequenininha, tem uma pequenininha que estou Eu não quero chorar Tem uma pequenininha, tem uma pequenininha que estou Eu não quero chorar Tem uma pequenininha, tem uma pequenininha que estou Eu não quero chorar 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 Legenda Adriana Zanotto